Ingrid Guimarães! Olha só, descolada, só no cabelão, só no cabelão. Ingrid! Você ganhou o mundo com a missão divina de pagamento, vai, fala sério. Agora, o bom é que eu ganho pra isso, né, Gélica? Isso aqui é a boa na vida. Aqui no videogame você já pagou alguns vídeos também. Ah, muitos! Sem ganhar nada. Nada, mas aí a gente faz pelo amor a você, Angélica. Muito obrigada. Obrigada, viu? Pois é. Mas nesses anos todos, você também entrou em muitas frias assim, né? Aliás, eu lembro bem de uma. A sorte é que pinguim gosta de frio. Por isso que você se deu bem, não é? Exatamente. Não é bem isso? Exatamente, isso mesmo. Pinto é pinguim. É um clássico. É um clássico. Vamos ver esse momento, inclusive. Esse é um clássico da minha carreira. Preste atenção, vou ler uma coisa pra você não esquecer. O passo não é um, dois, três, você vai pensar o que é na hora. Mata barata, pega borboleta. Mata barata, pega borboleta. Só! Não sou esse tipo de atriz que você é, não, velhinha? Esse pessoalzinho que faz o programa de humor depois do Fantástico. Eu sou uma atriz de pesquisa. Tá, tá. De minissérie, eu tenho que processar o passo dentro de mim. Tá, vai lá. Eu vim vindo, vim vindo, vim vindo, vi a barata, matei. Fiquei mal que a barata morreu, vi a borboleta. Ah, fiquei feliz. Agora eu processei, tá lá. Agora, você vive no mundo da fantasia, literalmente, né? Outra fantasia que a gente resgatou do porão da TV é a de muriçoca. Olha, gente. Ah, é tão clássico. Abre a barata, pega a muriçoca. Traga a polvinha. Não! Não! Corta! Corta! Vocês não sabem o que é direita e o que é esquerda, não, né? Tem. Alguém faz uma seta, por favor, pra essas duas songamongas amadoras? Desculpa, mas é que eu não sou amadora, não. Sabe quantas profissões? Eu tenho dez. Eu posso não estar me sobressaindo enquanto muriçoca. Mas me bota e vai vender sanduíche pra você ver como é que eu arraso. Olha aí, deu um show, gata! É! Deu um baile. Eugélica, esse aí foi o piloto de sua nova direção, cara. É um piloto? É um piloto que a gente fez no final do ano pra ver se ia dar certo. E olha que ficamos anos em cartaz. Quatro anos no ar. Agora, seu guarda-roupa é diversificado, né? Até de formiga já se vestiu. Mas eu não quero me ater apenas ao mundo animal. Olha como você tava gostosa nesse figurino. Eita, peraí, meu irmão! Não pode entrar aqui não, batata fria. Aqui no centro, batata fria. Ô, aminoácido 02. Recolhe o meliante aí, vai. Peraí, velho. Ô, velho. Bora conversar um pouquinho. Não quero conversa com batata frita, não. Eu sou hipertensa, ó. Peraí. Meu médico me proibiu. Dá um jeitinho aqui, meu irmão. Eu tenho aqui um ketchup pra mostrar. Um ketchup, irmão. Tá me estranhando, pô. Esse bichinho de batata frita. É demais. Por mim não é nada, vai. Por mim não é nada, vai. Por mim não é nada. Não dá pra me mostrar assim com uma cara normal. Vai acontecer, vai rolar. Com esse corpinho que Deus me deu. Vai rolar, vai rolar. Você ainda tem amanhã aqui com a gente momentos incríveis. Agora vocês viram esses três momentos da Ingrid. Vocês estão aí assistindo, se divertindo, porque ela realmente é muito bacana e tal, atuando. Agora, concentra-se, porque eu quero saber o seguinte. Cada figurino, cada maluquice dessa, cada personagem, rolou num ano diferente. Mas qual foi a ordem dessas fantasias no Ingrid Fashion Year? Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, um, três. Vamos lá. Rafael, Raul. Muito bem. Patrícia, dois, um, três. Rafael, dois, três, um. A Priscila foi básica, um, dois, três, na ordem mesmo. E o Raul acha que é dois, três, um. Alguém acertou uma confusão aqui? Alguém acertou? Posso falar? Pode, pode. Primeiro foi a Moriçoca. Batata Frita, em 2003, sobre Nova Direção. Certo. Depois foi o Pinguim, 2005, né? Foi um especial de fim de ano, de 40 anos. E a Batata Frita foi em 2008, Leandra Borges. Muito bem, dona Patrícia, você mesmo marcou. Patrícia tá bombando, hein, Patrícia? Ela tá bem, 1.100 merrecas pra ela, tá disparada na frente. Mentira que vai achar. Rede Globo Funk. O Renato Aragão sempre tá aparecendo agora aqui nesse programa. Rede Globo Funk. Mas ainda bem que Funk não é comigo, Funk é com vocês, tá? É, você quer participar disso, desse momento, Mico? Não é pra você. Ainda bem, eu não vou ter que vestir nada, não. Não, 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 não. Eu sou mãe de família, já passei dessa fase. Eu sei. Mas é pra eles. Agora é só com vocês aqui. É o nosso Rede Globo Funk. O bicho vai pegar, vamos ver o que vem por aí. Atenção, senhores telemaníacos do videogame. Muita atenção. Vocês terão que imitar um pinguim andando. Peraí. Agora vocês vão ver o que é bom. Por favor, venham até aqui os quatro. Juntos, todos. Fiquem aí para enfileiradinhos aí, muito bem. Você quer dar alguma dica, Ingrid, pra eles de como ser um pinguim com classe? Tem aquela coisinha assim, ó. De ficar um pouquinho pro ladinho assim, ó. Entendeu? Entendeu, gente? Charlie Chaplin. Um clássico. Se você não ver, tem que ver hoje aquela coisa assim, ó. Tá? De um lado pro outro. Chega. Vou voltar a ser gata. Chega de pagar mico. Chega de pagar mico. Entenderam, né? Então, assim, tá valendo merrecas pra vocês. O melhor pinguim, a Ingrid, que está aqui, vai julgar, porque ela é expert nisso. Ninguém é um pinguim como Ingrid Guimarães. Ninguém. Então vocês vão imitar o pinguim. Quem for o melhor pinguim ganha as merrequinhas. Muito simples. Vãozinha pra trás de pinguim. Quando eu falar já, quatro pinguinzinhos no palco do videogame. Já. Faz barulho, olha, olha. Olha, fez o pescoço. Olha os seus saltitos. Ih, gente, olha. Eu tô entre dois. Vai estar entre dois? Eu tô entre... A mulherada... Olha, quais são os dois set-up, a gente... Olha, ele... Como é o nome dele? O Rafael. O Rafael. E o Raul. Eu tô entre o Rafael e o Raul. Então, meninas, podem parar. Meninas. Isso. Agora, Rafael e o Raul. Tá entre vocês dois. Fiquem ali na posição. Rafael e o Raul. Vamos lá. Já. Vai. Gente do céu. Que coisa difícil, né? Eu nunca vi pinguins tão perfeitos. Eu acho assim. O que que é isso? O pinguim faz isso? Essa, essa coisa... Eu achei que você era pra dedê. Ele, o Rafael, parece mais com pinguim real. Ah, se parece mais. Porque tem uma cabecinha assim, ó. Que é muito boa. Aquela coisinha assim, entendeu? Por favor, o desfile do vencedor, então. Por favor, pinguim. Por favor. A cabecinha. É feliz, né? Ele é uma coisa feliz. Muito bem. Vem regras pra você. Eu tô chocando o pinguim. Realmente, Ingrid. Olha, mas amanhã eu prometo pra você que você vai tá super gata aqui com a gente. Ufa! A minha hora tem que chegar, né, Gélica? Você tá sempre gata. Obrigada. Até amanhã. Beijo, querida. Beijo, gente. Tchau. Obrigada, Ingrid. Até amanhã.